Eu queria compartilhar aqui com os irmãos um testemunho, entre 2006 eu estava num abismo de depressão profunda e com o uso dos medicamentos eu tentei o suicídio e quando me levaram para o hospital o médico pediu que me levasse para a Colônia Santana porque eu ia tentar novamente e ali por muito tempo eu fiquei tomando essa medicação para a depressão devido às lutas, problemas familiares, conjugais só que o meu esposo quando ele foi para a igreja, ele foi primeiro ele começou a buscar por mim porque eu estava numa situação caótica estava adorando outros deuses e quando ele me convidou para ir para a igreja eu ainda estava fazendo uso de medicação forte e eu ainda estava fazendo, me automedicando porque era um comprimido e eu tomava dois para poder dormir, porque eu não conseguia dormir e quando eu fui para a igreja, que ele me convidou para ir para a igreja e quando eu cheguei lá na igreja, cheguei lá no banco, comecei a meditar, comecei a falar com o Senhor e eu aceitei Jesus como o único salvador da minha vida e quando eu cheguei em casa, o meu remédio ficava na cabeceira, pastores, igreja ficava na cabeceira da minha cama e quando eu chegava eu já tinha que tomar porque senão eu não conseguia dormir e quando eu aceitei Jesus e eu cheguei em casa rapidinho para tomar o remédio e aquela voz assim no meu coração tu não precisa mais disso eu disse, eu não preciso, mas eu não consigo dormir sem medicação e aquela voz assim, me dá um voto de confiança tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida e desde aquele dia, irmãos desde 2009 aleluia eu não preciso mais tomar remédio para depressão e eu fiz uma pergunta para o Senhor Senhor, eu não tomo mais remédio para depressão aleluia, e eu não sinto nada até meu esposo diz que meu travesseiro é ungido porque deita e dorme e eu Senhor, eu não tomo mais remédio para depressão ele disse, não, mas eu te dou o meu remédio todos os dias eu te dou o meu remédio todo dia eu prescrevo o teu remédio aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso que quando eu louvo esse hino aleluia, eu lembro muito do meu testemunho porque Deus ele cura aleluia, porque ele é Jeová Rafa o Deus que sara todas as feridas aleluia e o Senhor falou fortemente no meu coração aleluia, que ele está curando pessoas aleluia, com depressão crise de ansiedade aleluia síndrome do pânico louvado seja o nome do Senhor aleluia vamos adorar o nome do Senhor porque amanhã está propícia para adoração mas a décima do Senhor eu kopi eu eu